Fala galera, beleza? Deem vlogs na área. Bom galera, nada beleza hoje, porque rapaziada, é o seguinte, aconteceu uma coisa muito ruim aí com um dos nossos colegas aí youtuber, entendeu? Que é o Gui Nobre, Gui Nobre, irmão do Renato Garcia. Infelizmente rapaziada, ele sofreu um acidente de moto, entendeu? E eu vim aqui trazer pra vocês o que aconteceu de verdade no acidente e tentar confortar vocês aí que é fã dele, entendeu? É, pra mostrar que tá tudo bem com o cara, eu acho, provavelmente não aconteceu nada de muito grave e vou mostrar pra vocês o que aconteceu no acidente. Depois que eu mostrar essas imagens do acidente e tal, essas coisas, eu volto a falar com vocês novamente, beleza? Mas rapaziada é o seguinte, é... cara, tipo assim, vocês conhecem o Gui Nobre, né? O cara é gente boa, humilde pra caramba, o irmão do Renato Garcia. Renato Garcia, pra quem não sabe, deu essa moto pra ele, de presente, há três meses atrás, que é uma Yamaha de 300 cilindradas, carenada. Eu esqueci o nome da moto, mas é da Yamaha, é 300 cilindradas, é carenada, é uma moto forte, uma moto muito boa, muito bonita. E o Renato Garcia deu esse presente pro Gui Nobre há três meses atrás, e agora ele sofreu esses acidentes de moto, que é um acidente muito grave, rapaziada, muito grave mesmo, lá na cidade dele. Inclusive saiu nos jornais locais de lá, todo mundo tá comentando disso. E eu vim trazer pra vocês esse conteúdo, rapaziada. Eu quero que vocês vejam com atenção o que aconteceu, pra vocês ficarem de boa, entendeu? E vamos lá pro vídeo, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, fica aí comigo até o final. E deixa o like também, rapaziada. Vamos fortalecer o canal, eu sei que é uma coisa ruim, nem de se falar. Mas é melhor a gente ficar informado com notícias verdadeiras que notícias fakes, entendeu? Tem muita gente que tá falando que aconteceu o pior com ele, mas isso não é verdade. Então fica no vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Elton é youtuber, conhecido como Gui Nobre. A moto que ele pilotava foi um presente do irmão, que publicou o momento da entrega no canal dele. O vídeo teve quase 3 milhões de visualizações e 5.700 comentários. Olha pra trás e... Essa é sua moto nova, mano. Sério? Pode ir lá. Ah, que legal, que doido! Essa é uma moto nova. Mentira, 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 mentira. Não, mentira. Ah, cara, mano. Ah, para, mas é mentira. É verdade, o Rossi veio lá de Goiânia. Para entregar a sua moto. Gente de trânsito na Avenida Ademar de Barros, no Jardim Bela Suíça, deixou um jovem de 19 anos ferido. No estado de nascimento, quais foram os tipos de ferimentos que essa vítima sofreu ali? Felizmente aí não teve nenhum ferimento mais grave, assim, com risco de vida dessa pessoa. Porém aí, uma gravidade que teve aí, um ferimento um pouco mais importante na região da mão apenas aí. É, provavelmente, uma laceração que devido a sua extensão vai precisar de passar por uma cirurgia. Porém aí, nada que, assim, seja afetar a vida dele. Ele pilotava ali uma motocicleta de alta cilindrada e acabou colidindo ali contra um carro, né? Exatamente. Ele vinha pela avenida ali, pelo que foi relatado, tinha um carro que estava parado na fila dupla. Possivelmente, essas teriam sido a causa aí do acidente. Um carro que estaria parado em posição ali irregular. O nascimento desse jovem contou com a sorte, né? Exatamente. Uma avenida ali bastante movimentada. Durante o atendimento ali, muitos carros que trafegavam pelo local. E, por muita sorte, aí não foi um acidente mais grave. O pai dele estava bastante assustado ali com o acidente que o filho acabou se envolvendo, né? Exatamente. No momento da nossa abordagem, tinha muito sangue ali no local. Tinha sangue escorrido ali. Tava muito longe o local do sangue. Apenas uma laceração na mão e que era menos relevante do que parecia. Estabilizado e encaminhado para qual hospital? Foi encaminhado para o hospital. Então, rapaziada, é isso aí. Então, rapaziada, vocês viram aí na reportagem, entendeu? Que, graças a Deus, ele está bem. Foi só mesmo um ferimento na mão. Então, tirando isso, está tudo ok. Apesar do acidente ser bem grave, ele não corre risco de vida. Então, está muito bem, rapaziada. Fica tranquilo aí enquanto é isso. O Guinova está bem. Está no hospital já. Está fazendo o tratamento dele. E, logo menos, ele vai estar aí de volta com a gente aí gravando os vídeos, beleza? Então, rapaziada, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve se não for inscrito. E indica o seu canal para a galera geral aí. Vamos conhecer o canal. E é muito importante também, rapaziada. Para vocês apoiarem o Guinova nesse momento, vai lá no Instagram dele, no YouTube. Coloca alguns comentários positivos. Abençoa o cara, velho. Pede Deus aí para cuidar dele, para melhorar ele. Que não fique sequela nenhuma na mão dele. Que ele fique em paz. Que ele fique bem de saúde novamente. Para estar conosco aqui novamente, beleza? Que Deus nos proteja. E nos livre todo o mal. Amém. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui, valeu. É nóis. Tchau. 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 Tchau.